Copa do Brasil para o futebol piauiense. O primeiro a entrar em campo foi a equipe do Autos. Entrou no estádio Filipão, o estádio que recebeu um bom público. O adversário foi o atleta goianiense. Foi só a bola rolar para o campeão piauiense das cartas, dentro de campo e diante de sua torcida, que compareceu e que também incentivou do início ao fim a equipe do Jacaré. E que também viram das arquibancadas o Autos perder inúmeras oportunidades de gols. Enquanto o Atlético, que jogava pelo empate, apenas explorava as jogadas de contra-ataque. Até que aos 35 minutos do primeiro tempo, Manuel é derrubado dentro da área. Pênalti que ele mesmo bate e faz, abrindo assim o placar para o time piauiense. Com o segundo tempo, o Atlético voltou pressionando. Mas foi o Autos quem teve a oportunidade de ampliar. Américo desce em velocidade pela direita. É derrubado também dentro da área. Pênalti que o Joelson bate e perde. Sem perder tempo, o Atlético vai ao ataque. E depois de tanta pressão, Hugo Gomes deixa tudo igual. Só que o mesmo Joelson dá a volta por cima e marca o segundo gol para a equipe do Autos. Dando assim o placar final de 2 a 1 para a equipe autoense. O atual campeão, classificado para a próxima fase. Já em Teresina, no estádio Albertão, foi a vez de Parnaíba e Coritiba entrar em campo também pela Copa do Brasil. Mas com a bola rolando, o que se via era um Coritiba jogando com o regulamento debaixo do braço. O regulamento dizia que o time bastava empatar, que estaria classificado para a próxima fase. Foi um primeiro tempo morno. Poucas vezes a equipe do Parnaíba atacou. Mas no segundo tempo, a história já foi diferente. O time do Parnaíba foi atrás do gol e conseguiu. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Fabinho abre o placar. O time do Parnaíba fechou meio campo e fechou a sua defesa. Fechou tanto que Marcos Gasolina, meu campista, foi exposto de campo. Aí o time do Parnaíba foi para uma missão quase impossível. Jogar contra o Coritiba, tendo um jogador a menos em campo. Coritiba, um time de primeira divisão, não quis saber. Pressionou, pressionou, pressionou. E aí apareceu a estrela do goleiro, o Wilson Tanaka. Confira as defesas do goleiro. Mas o árbitro queria jogo. Sete minutos de acréscimo. E esses sete minutos foram cruéis com a equipe piauiense. No final, nos 52 minutos do segundo tempo, depois de uma cobrança de escanteio, o goleiro do Coritiba, que é piauiense, ele vai para o escanteio. E de cabeça, ele empata o jogo, eliminando assim a equipe do Parnaíba. Confusão dentro de campo. O certo mesmo é que o futebol piauiense fez bonito na Copa do Brasil.